Boa tarde, boa tarde pessoal! Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Eu... às vezes eu vou olhar pra cá, às vezes eu vou olhar pra cá, estou fazendo uma live junto, aqui no Zoom e aqui no Instagram, pra gente fazer a nossa primeira aula de Pilates Online. Sejam muito bem-vindos, eu vou tirar o áudio de vocês pra ficar melhor e não atrapalhar por aqui, tá bom? Eu só vou tirar o áudio. Vai ficar só o meu áudio pra vocês. Tudo bem? E então hoje, pra quem não me conhece, vou esperar o pessoal chegar pra gente começar. Vamos esperar um minutinho. O pessoal tá se organizando, tô vendo se tem alguma dúvida por aqui. Tá tudo certo. Dona Júlia, é normal entrar o bate-papo, fica tranquila, tá bom? Cristina, seja muito bem-vinda. Bem-vindo, pessoal que entrou aqui pelo Instagram. Eu não... vou dividir os olhares. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Pra quem não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro. Eu sou fisioterapeuta aqui da Balance Fisioterapia. Também faço trabalho voluntário com o pessoal da terceira idade, lá da Nossa Senhora da Saúde. E essa aula começou com eles. Eu dou essa aula todas as quintas-feiras, das 2h15 às 3h. E por causa desse nosso isolamento social, a gente teve que suspender as aulas. E como essas aulas são voluntárias e são pra eles, a gente já vai fazer de uma forma online. Então, decidimos em conjunto trazer essa aula pra vocês também, abrir pra todo mundo poder participar. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida e pergunta, vocês me mandam. Eu estarei um pouquinho longe. Eu vou estar lá atrás, no meu match, pra fazer essa aula com vocês. E espero que vocês consigam e façam junto comigo. Lembrando que a gente vai ter um público bastante variado. Então, vamos ter pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas que já fizeram Pilates e pessoas que ainda não fizeram Pilates. Então, a ideia é que cada um faça conforme possa, da sua maneira e do seu jeito. Tá? Então, fiquem tranquilos. Fiquem sossegados. Cada um vai fazer da sua forma e do seu jeito. Mas a ideia é se movimentar. Por quê? Nesse isolamento social, o nosso corpo precisa de movimento. Não adianta ficar só sentado, só parado. Certo? Estão todos prontos? Quem tá no Zoom comigo, eu consigo ver vocês. Vocês estão me vendo. E quem tá aqui no Instagram, eu consigo ver. Mas fica o meu abraço e meu oi pra vocês, pra gente começar. Certo? Então, vamos lá? Eu vou aumentar um pouquinho a música. Se eu quero deixar uma música de fundo, só pra não atrapalhar o som da minha voz, mas também pra não ficar no silêncio total, porque aula sem música ninguém merece, né? Então, tá bom. Vamos lá. Todos prontos pra começar? Então, vamos mandar bala. Então, separe um lugarzinho na sua casa que você tenha um colchonete ou uma toalha, que você possa ir pro chão, porque é no chão que a gente vai trabalhar. Pra começar, uma coisa muito importante que a gente utiliza no Pilates é a respiração. A forma que a gente respira no Pilates, ela é bem diferente do que a forma que a gente tá acostumada a respirar. Então, pra começar, nós vamos fazer uma respiração bastante específica e que é super fácil de fazer. Vocês não precisam ter medo nem o receio. Pra gente perceber essa respiração, nós vamos colocar uma mão no peito e a outra mão na barriga. Vamos puxar o ar, enchendo e levando a mão de cima pra cima e a mão de baixo pra frente. E eu vou soltar o ar, murchando as duas. Vou puxar o ar, de novo, enchendo e jogando as duas mãos pra fora. E quando eu soltar o ar pela boca, eu vou murchar, levando as mãos pra dentro. Vamos de novo? Vamos? Puxar o ar, encheu. Soltou o ar. Essa respiração a gente vai fazer sempre e tentar coincidir junto com os exercícios. É uma respiração fácil e tranquila. Bom, já que a Encore a gente aprendeu a respirar, vamos começar a mexer um pouquinho mais o nosso corpo. Então, a gente vai fazer uma preparação, porque o primeiro exercício nós vamos fazer sentados. Então, nós vamos sentar, esticar as pernas. Que eu sempre falo pro pessoal, a gente vai colocar a mão embaixo do bumbum e puxar o bumbum pra trás. A mão de baixo do outro bumbum e puxar pra trás, porque a gente vai sentar sobre os nossos isquios. Que são dois ossinhos que ficam embaixo do bumbum. Com os pés esticados, eu vou esticar os meus braços, encaixar as escápulas e a gente vai fazer um exercício pra mobilizar a coluna. A gente vai mover a coluna. Então, eu vou puxar o ar, expandir o peito e a barriga. Quando eu soltar, eu vou fazer um C com a coluna e vou levar minha mão lá pra frente, soltando o ar. Eu vou puxar o ar e vou crescer. E eu vou soltar. Indo lá na frente. Puxei e cresci. Soltei e fui lá na frente. Puxei e cresci. Soltei e fui lá na frente. Quem tá entrando agora, seja muito bem-vindo. Estamos começando com o exercício pra mobilizar a nossa coluna. Puxa o ar, solta devagarzinho, levando a mão lá na frente. Uma dica, puxem bem a pontinha do pé pra vocês, pra sentir alongar. Puxamos e criamos a última vez. E fomos pra frente. Muito bem. Esse exercício, além de nós mobilizarmos a coluna, nós também alongamos a parte de trás da perna. Vocês sentiram isso? Então agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou dobrar uma das pernas e abrir a outra pro lado. Porém, o movimento da coluna que a gente acabou de aprender, vai ser o mesmo. Eu vou esticar os braços, as minhas cápulas, vou puxar o ar e quando eu soltar, eu vou lá pra frente. E eu volto, esticando o corpo. Solto o ar, vou lá na frente, volto, esticando o corpo. O pé de baixo, eu sempre puxo pra mim, a pontinha do pé. Então eu puxo e quando eu solto, eu vou pra frente. E solto. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Pegue seu match. E vamos começar a mexer o corpo. Mais duas. A última. Ufa! Tudo mundo bem aí? Quem eu tô vendo no Zoom, faz uma joinha se tá bem. No Instagram, manda um joinha pra mim se tiver tudo certo. Agora a gente vai trocar de perna. Abri uma, dobrei a outra. E o movimento da coluna vai continuar igual. Então esticamos os braços pra frente. Puxamos o ar. E vamos lá na frente, soltando e esticando. Eu puxo, estico, solto. Lembra de respirar. Mais duas. Muito bem. Agora nós abrimos a perna. Pra gente pegar um pouco mais da parte interna da coxa. Só que dessa vez a gente não vai fazer o movimento da coluna que a gente tinha feito. Nós vamos só caminhar a frente o máximo que cada uma conseguir. Se ficar aqui pertinho não tem problema. Se ficar longe também. Lembra, cada um dentro da sua possibilidade. Não precisa sofrer. É só pra gente mobilizar o corpo. Fazer o máximo que a gente conseguir. Puxa o ar. Expira. Solta o ar. Quem tá estrando no Instagram, seja muito bem-vindo. Pegue seu match. Vamos treinar juntos um pouquinho de alongamento e pilates. Pode voltar pra posição normal. Todo mundo bem? Então aqui a gente conseguiu mobilizar a coluna e trabalhar alongamento. Da parte de trás da perna e interna. Agora vamos partir pra fazer um pouquinho de exercício de força, né? Então vou pedir pra cada um de vocês deitarem de lado. Pra deitar de lado, quem tá no Instagram vai ficar um pouquinho cortado, mas acho que dá pra ver. A gente vai apoiar a mão atrás da cabeça. A outra mão eu vou apoiar na frente. E eu vou começar a fazer um movimento assim. Eu vou levantar, vou fazer pé de bailarina. Pontinha de pé. Pessoal que tá no Instagram é pontinha de pé. Vou subir a minha perna. Lá em cima eu vou puxar pro pé de palhaço. Que é a ponta pra gente. É esse pé que a gente vai fazer quando tiver com a perna lá em cima. E aí eu vou descer na pontinha do pé. Subo fazendo pé de palhaço. Desço na pontinha do pé. Subo fazendo pé de palhaço. Desço na pontinha do pé. Subo no pé de palhaço. Lembra de respirar. Pontinha de pé. Pé de palhaço. Vou parar. Ainda nessa posição eu vou... Trazer o meu joelho pra frente na pontinha do pé. E vou esticar pra frente. Fazer pé de palhaço. Volta pra trás com a pontinha do pé. E esticar pra frente com o pé de palhaço. Volta pra trás da pontinha do pé. Lembra de respirar. Respiração é muito importante. Respiração é muito importante. E ufa! Deu pra sentir o bumbum queimar aí, né pessoal? Porque aqui queimou bastante, fiz bastante força Aproveitando que a gente já tá assim Dobramos os dois joelhos pra frente E a gente vai fazer mais um exercício lá pro bumbum A gente vai abrir a perna, mantendo os pés juntos E vou fechar O que que eu tenho que tomar cuidado e perceber no meu corpo? Eu não posso abrir e girar, ó Eu não posso virar a minha pélvica pra cima Eu tenho que manter ela apontada pra frente Enquanto eu abro e volto Enquanto eu abro e volto Puxo o ar pra abrir Solto o ar pra descer Puxo o ar pra abrir E solto pra descer Mais uma só Muito bem Nós vamos agora Virar de barriga pra cima Depois a gente vai repetir esses mesmos exercícios do outro lado Mas antes a gente vai fazer uma pausa De barriga pra cima De barriga pra cima Eu vou tomar cuidado e vou perceber como estão As minhas escápulas e os meus ombros no chão Eu vou tentar rodar pra cima, pra trás e pra baixo Pra eu encostar bem as minhas escápulas no chão Vou esticar meus braços ao longo do corpo E eu vou fazer um leve movimento Eu vou tirar meu braço só pra vocês perceberem Do bumbum Eu vou colocar o bumbum pra dentro Eu vou guardar o bumbum E eu vou empinar Tirar as costas do chão Eu vou colar o bumbum no chão E eu vou tirar as costas do chão Movimento leve Só da pelve Só aqui que vai girar Eu colo no chão Eu saio do chão Eu colo a lombar no chão Eu tiro a lombar do chão A próxima vez que eu guardar o bumbum pra cima Eu vou tirar ele do chão Tirei ele do chão E vou descer devagarzinho Até encostar no chão de novo E eu fazer aquele movimento De tirar a lombar do chão Eu colo a lombar no chão Subo o bumbum devagarzinho Colo vértebra por vértebra Até chegar no chão E empino o bumbum de novo Eu colo o bumbum no chão Subo vértebra por vértebra E aí eu desço novamente Vértebra por vértebra E descolo o lombar do chão Vamos fazer mais três desse, hein? Gordeiro e subi Subo, 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 subo Desço vértebra por vértebra E tiro o bumbum do chão Colo a lombar e subo Subo vértebra por vértebra E desço devagar E tiro a lombar do chão A última pra acabar Colo o bumbum Subo vértebra por vértebra Desço cada uma Bem devagarzinho E empino o bumbum no final Agora eu vou relaxar a minha lombar Vou encaixar de uma forma Que ela fique confortável Vou apontar Os dois braços Pra frente Lá pro teto Olhei pras minhas mãos Vou puxar o ar Vou levar os braços Na direção da pedra Soltando E a cabeça sobe junto Volto e encosto Solto o ar E subo E subo Pé A próxima A gente vai subir E vai ficar Segurei Um Dois Três Quatro Cinco Desce Vamos mais uma Segurando cinco Puxo o ar Enquanto eu estiver lá em cima Eu vou soltar Cinco segundos Um Dois Três Quatro Cinco Só mais uma dessa Puxo o ar aqui embaixo E solto lá em cima Segurando cinco Um Dois Três Quatro Cinco Voltei Voltei Encaixo Minha mão Atrás da cabeça Braços bem abertos Nessa posição Eu vou tirar uma perna do chão E vou empurrar Pra frente Com o pé de palhaço Pra quem está no Instagram É o pé com a pontinha pra cima E volto Estico E volto Estico E volto Só mais uma Gente, só um minutinho Que apareceu uma coisa aqui Pessoal que está aqui no Zoom Vai acontecer o seguinte Pessoal do Instagram Espera só um minutinho Vai Dentro de quatro minutos Vai acabar essa live E eu vou mandar de novo O link pra vocês Lá no grupo É só entrar e sair de novo E entrar de novo Ou Vocês vêm pro Instagram Porque vai acabar aqui Tá bom? Vou fazer o seguinte Eu vou já fechar aqui E já mando pra vocês entrarem É só clicar no link Tá? Vou mandar lá no nosso grupo Pessoal do Instagram É só um minutinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso é o que as pessoas dizem. Isso é o que as pessoas dizem. Isso é o que as pessoas dizem. Enquanto o pessoal vai entrando lá no zoom novamente. Voltando com a musiquinha. Deitamos, mão atrás da cabeça, subi a perna, ativo o pé e vou empurrar para frente e volta. E empurra para frente e volta. Empurra para frente e volta. Mais duas. E a última. Agora cada um de vocês vai deitar e virar para o lado oposto daquela perna que a gente tinha feito da outra vez. Então eu fiz com a perna direita. Eu vou deitar e vou virar para fazer com a perna esquerda. Obrigada pessoal do zoom que voltou. Desculpa a interrupção. Falhas técnicas. Mas vamos lá. Pessoal do Instagram também vamos lá. Então primeiro eu vou subir com o pé de bailarina. Lá em cima eu ativo o pé de palhaço. A pontinha do pé é voltada para mim. E desço. Puxa o ar para subir. Solta o ar para descer. Mais uma. E a última. Muito bem. Daqui a gente vai trazer a perna para frente. Com o pé de palhaço eu vou esticar e volto. Na verdade a gente vai esticar no pé de bailarina e voltar no pé de palhaço. A perna está suspensa. Eu só estico o joelho no pé de bailarina e volto no pé de palhaço. Estico o pé com o pé de bailarina e volto no palhaço. Lembra de respirar. Mais uma só. Voltei. Trago as pernas bem pertinho uma da outra. E aí eu vou abrir, ó. Abro. E volto. Abro. E volto. Abre a perna puxando o ar. Volta. Descendo. Só mais uma. Muito bem. De novo, ó. O bumbum queimou agora. Pessoal, está tudo bem? Manda um joinha no Zoom. E quem estiver no Instagram também manda um joinha para mim para eu saber se está tudo bem. Agora, devagar, nós vamos rolar para ficar de barriga para baixo. Nós vamos dobrar o braço e apoiar a testa para ficar mais fácil e mais confortável. Isso. O pé vai ficar na pontinha, pé de bailarina e eu vou dobrar os pés na direção do bumbum. Chegando no bumbum, eu vou fazer o pé de palhaço, pontinha de pé e vou descer. Os pés não se tocam, eles são separadinhos. Então, puxa na pontinha, pé de palhaço, pontinha e desço. Pontinha, pé de palhaço, pontinha e desço. Sempre respirando. Mais três. Vamos lá. E para acabar, mais uma. Descansou. Ufa! Para o pessoal do Instagram me ver, eu vou descer um pouquinho mais. Nós vamos apoiar as mãos ao lado do corpo. Olhando para baixo, eu vou puxar o ar e vou tirar o meu peito do chão. Eu não preciso subir tudo, eu vou subir no meu limite. Para que minhas costas não doam. Então, eu puxo o ar, quando eu soltar, eu subo e puxo descendo. Eu solto e subo e puxo descendo. Mais uma só. Deu uma cansada aí, hein? Não sei vocês, mas eu já estou começando a suar. Bom, vamos lá. Estamos todos deitados de barriga para baixo. Eu vou apoiar as mãos do lado do corpo e vou subir para o gato. A posição do gato é uma posição bastante importante, porque a gente joga peso nas pernas, no braço e a gente consegue mobilizar a nossa coluna. Então, aqui a gente vai começar com o seguinte movimento. Aliás, antes, vamos perceber se o nosso ombro está alinhado com a nossa mão e se o nosso joelho está alinhado com o nosso quadril. Percebendo se já está assim, tudo certinho e encaixado, eu vou puxar o ar e vou fazer um Czinho com a coluna. Eu vou levar minha coluna lá para cima. E quando eu soltar, eu vou empinar o bumbum, vou olhar para frente e vou jogar minhas costas para baixo. Eu puxo o ar e solto. Eu vou levar minha coluna lá para cima. A última. Para descansar, a gente vai levar o bumbum lá atrás e vou levar o braço lá na frente para descansar. Aproveito que eu estou aqui, eu vou inclinar o meu corpo para a esquerda. Eu vou levar o bumbum lá. Voltamos para o centro E levamos a mão para a direita Volto para o centro Vamos trabalhar um pouquinho Na mobilidade da nossa coluna Então eu estou aqui Eu vou tentar olhar para a minha mão Lá em cima Do lado esquerdo Volto devagar E olha a mão lá para o outro lado Volto devagar Voltei para o gato E do gato eu subi Para o ajoelhado Ajoelhado eu vou ficar sobre meus dois joelhos O meu pé pode ficar pontinha Pontinha do pé apoiada Ou com os dedos apoiados Quando eu me sentir melhor Eu vou esticar os meus braços para frente Com muito cuidado Para não perder o equilíbrio E desequilibrar e cair Eu vou inclinar o corpo para trás No meu limite E volto para frente Eu puxo o ar e vou para trás Solto o ar e voltando Puxo o ar e vou para trás Solto o ar e soltando Puxo descendo Solto o ar e voltando Mais uma só Aí Relaxei Relaxei Quem estava com o pé apoiado Que nem o meu Com os dedinhos Relaxa E agora a gente vai colocar Uma perna para frente A gente vai ficar na posição Que a gente chama de sendo ajoelhado Braços para frente Braços para frente De novo Só que agora Em vez de ir para trás A gente vai para frente Está difícil Estou desequilibrando Apoie o braço na perna Isso meninas Pode apoiar Pode fazer apoiado na perna Que é mais fácil Isso Ou pode apoiar do lado Se tiver alguma superfície Para apoiar Isso Ou braço para frente Ou apoiado na perna Volto E volto Solto o ar Volto Puxando Só mais uma E aí A gente vai Trocar de perna Apoia Faz a troca Com segurança Mesma coisa Braços para frente Ou braços apoiados Na perna Ou segurando Em algum lugar Que nem aqui Eu vou Para frente Soltando o ar Volto Puxando Esse exercício Além de força A gente está trabalhando Equilíbrio É normal Você sentir Embambear Um pouquinho Por isso que Cada uma Faz no seu limite E da forma Que pode O importante É mexer o corpo Mais duas Mais duas A última Voltei a perna Para trás E vou Sentar Para aliviar Meu joelho Porque o joelho Deve ter doído E aí Precisamente Quem não está Acostumado A ficar Com o joelho Apoiado Tudo bem Quem está no zoom Faz um joinha Para mim Quem está no instagram E manda um joinha Para eu saber Que está tudo bem Bom Voltamos Para sentar Já demos Uma bela volta Por aí Já deu tempo Da coluna Descansada Da barriga Então agora A gente vai trabalhar Um pouquinho Os movimentos Laterais Da coluna Então Cada um Vai sentar Da forma Que ele for Mais confortável Pode sentar Em anel Do jeito Que eu estou Dependente Se o anel Vai ser perto Ou longe Do corpo Pode sentar De perna De índio Ou pode sentar De perninha Esticada Cada um Vai sentar Da forma Que ele for Mais confortável Eu gosto De ficar Em anel O outro De perna De índio Porque para mim É mais confortável O que a gente Vai fazer Um braço Eu vou esticar Cuidado Para o ombro Não subir Eu vou manter Essa distância Da orelha Para o ombro E o outro Também vou esticar Nós vamos Levar o braço Direito Lá por cima Inclinando a cabeça Percebam Que não é Para fazer assim Com a cabeça É o tronco Que dobra Eu vou dobrar Aqui É aqui Que dobra E o braço Acompanha Isso E volta Se eu conseguir Não abaixar O braço Que está Do lado Que eu estou Indo Melhor ainda Abaixo Abaixo O braço Descanso Um pouquinho Respira E a gente Vai se preparar Para ir Para o outro Lado Então eu Abro o braço Abro o outro E vou inclinar Para o lado Direito Abro o outro Abro o outro Voltei o braço Quem tá de anel Assim que nem eu tô Com as solas do pé juntinho Tem gente que chama de borboleta Permanece assim Quem optou por outra posição de perna Entra nessa posição E a gente vai trazer o nosso pé O mais próximo Da pélvica Que a gente conseguir Mas tem um porém Não é pra ficar corcunda Tem que trazer pra perto E ficar retinha Então eu seguro na minha perna E traciono meu corpo Pra ele crescer Mas não só pra frente Mas também como pra cima Tenho sempre que crescer Em direção ao teto Aí eu vou puxar o ar E soltar Igual a nossa respiração lá do começo Só mais uma Muito bem Agora Quem tiver confortável com a perna Assim pode permanecer Quem quiser entrar de perna de índio Pode entrar também Ou de pernas pra cima Pra cima não Pra frente Nós vamos Alongar um pouco Essa musculatura do pescoço E começando Mobilizando o ombro Então Movimento fácil Vou girando os dois Pra trás Relaxando Sente o movimento Sente Toda a escápula E trapézio Que é essa musculatura Daqui Relaxando Agora eu vou girar Pra frente Parei Vou passar a mão por cima da cabeça Puxando a orelha pra baixo Vou sentir alongar toda essa região Troquei o lado Juntei as duas mãos Apoiei no topinho da cabeça Só pra fazer força pra baixo Não é pra puxar É só pra fazer um pezinho Vou sentir puxar No meio das minhas costas Voltou devagarzinho Levei o braço Estiquei Cruzei os dedos E cresci Inclino pra um dos lados Inclino pro outro Volto pro centro Volto pro centro Vou descer lá na frente Relaxa um pouquinho a cabeça Coluna Volto devagar Volto devagar Cresço vértebra por vértebra Subo o braço Subo o outro Subo o outro E agora é hora de aplaudir Que vocês foram muito bem hoje Estão todos de parabéns Eu vou chegar aqui mais pertinho Pra conversar com vocês Tô descabelada assim Final de aula eu fico descabelada Mas eu queria agradecer A todos vocês que estão aqui no Instagram E todos vocês que estão aqui no Zoom Foi muito bom tê-los aqui comigo hoje Fazendo essa aula Quinta-feira que vem Às duas horas Teremos de novo Quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam Quem tá aqui no Instagram Manda Hashtag Um coraçãozinho Um joinha Vocês aqui do Zoom Se vocês gostaram Manda um joinha pra mim aqui É muito bom tá com vocês Esse projeto é isso A gente conseguir trazer um pouco de alegria Um pouco de exercício Eu espero vocês Na próxima quinta Às duas horas Vou analisar Se vão fazer só pelo Zoom Ou aqui no Instagram também Espero que vocês tenham gostado Um beijo grande E até o que vem gente Tchau 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 Tchau